Bom dia galera, hoje vocês vão juntos realizar o jacaré aqui em Camboriú, Santa Catarina, certo? Estou aqui aquecendo na beira da praia, na fauneira do Camboriú, na escovia, e vamos aí que eu preciso subir. Um abraço. Fala, Iago! Hoje vocês vão com a gente conhecer o jacaré aqui em Camboriú, vamos fazer o treinão do Maurão. Já vai falar pra vocês, o que é que temos pra hoje, Maurão? Opa, bom dia! Hoje a gente tem aí um intervalado de motão bike, com 5 minutos ali na bomba. Começamos com aquece, 5 minutos, depois 30 minutos a 75% de coração, e 3 tiros de 5 minutos a 85% de coração. Aí voltamos depois aos 136 e 5 minutos de resfriamento, 2 horinhas de treino, daquele jeito, GO TRAINERS! Vambora! Eu vou na cola, hein? Quem não lembra, uns 20 dias eu sofri um acidente, um carro abriu a porta do copiloto, né? Tive o rompimento do peito, e agora estou retomando os pedais aí. Vamos nessa! E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto